Então, pra começar esse quadro, eu gostaria de cantar uma música pra você. Por favor. Doce, doce, doce. A vida é um doce, vida é meu. Então, nós temos que adivinhar aqui, Dedé, meu dengue, qual é o chocolate. A gente tem cinco tipos de chocolate, tá? Tem um que é baratex, mega baratinho. Baratinho? Baratex. Baratinho quanto? Custa tipo 1,50. Baratinho. Baratinho. Aí tem outro que custa cinco e pouco, outro que custa sete e pouco, outro que custa vinte e poucos e outro que custa trinta. Subiu o sarrafo. Subiu o sarrafo. Então, a gente vai ter que descobrir, sendo que um deles é belga, o outro é suíço, e os outros são marcas brasileiras. Marcas nacionais. Marcas nacionais. E a gente vai ter que descobrir só no tato da língua. Vulgo paladar. Vulgo paladar. Qual é qual? Qual é qual? Show. Começando de onde pra onde? Começando daqui pra cá, né? Tá bom. Então, vamos ao primeiro chocolê. Vou pegar aqui um pouquinho. Será que a gente faz assim, ó? Assim, ó. Meio jacã, tá ligado? Meio jacã. Oh, quer o chocolate? Vou botar o chocolate. Você põe na sua boquinha e você põe na minha? Ah, é gostoso assim, né? Pode ser? Só quero. Não sei se é amor. Quero mais um pouquinho. Quer? Bota uma mãozinha recheada. Espera aí. É, uma mãozinha gostosa. Espera aí. Eu quero tentar também. Cara, eu acho que isso aqui não é muito caro, não. Não. Pra mim isso é cinco reais. Isso, pra mim é tipo cinco reais. Tem gosto de gordura hidrogenada. Isso, pra mim, não custa caro, não. Não, isso pra mim custa cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Tem um gosto mais popular. Tem. Tem uma entrega mais... Tem, uma entrega assim... Açucarada. Dá pra comprar. Dá pra comprar. Dá pra comprar. Então isso tá tipo aqui, assim? Isso tá tipo aqui. Aqui. É. Ok. É, vamos fazer assim, ó. Isso tá tipo aqui, né? Porque isso aqui ainda vai ser feito. Ah, beleza. Boa, boa. Beleza. Então vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Isso é caro. Isso deita na boca. Cara, põe mais um pouquinho aqui. Isso deita na boca. Nossa, isso... Posso dizer? Isso é um orgasminho. Hum. 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 Isso aqui é caro. Isso é caro. A gente não tem nem como tirar a prova depois. Dá vontade de fazer assim, ó. Sabe? Sabe? Hum. Eu acho que isso tá... Isso tá aqui. Isso tá aqui. Isso tá aqui. Ou aqui. Vamos ver, né? Acho que tá aqui. Eu vou botar aqui. Eu não sei o que que tem por aí. Não tá. Esse aqui. Vamos. Cara... Isso é caro. Você acha? Ele tem um... saber. Ele tem um negócio. Eu não soube. Ele tem um negócio. Ele tá me pegando aqui atrás, ó. Tá me pegando aqui atrás. Tem um retro gostinho. Mas ele tem um gosto maracante. Hum. Esse pra mim... Não é caro. Isso não é caro. Mas é bom. É gostoso. É gostoso demais. Isso aqui é... Isso aqui é... Se é popular... Se é popular, é fina flor. É fina flor isso aqui. Coisa gostosa. Tem um gosto de... Isso vai bem com café. Ó. Isso é bom. Tá por aqui mesmo. Isso vai bem com café. Você acha que é barato ou é caro? Eu acho que é barato pra ir bem com café. Sabe o que que tu me lembrou? Falar real, real, real. Isso pra mim não é caro. Sabe por quê? Isso me lembrou aquelas... Tá ligado aquela moedinha? Ou aquele cigarrinho que a gente comia quando era criança? Caraca, pode crer o cigarrinho do Pelé. Tá ligado? Que o Pelé que tinha. Pode crer o aguarda-chuvinha da Belo. É, que era tipo chocolate ruim, mas a gente amava quando era criança. Isso me lembrou. Me ganhou nesse comentário. Lembrou o sete Belo. Isso aqui eu acho que tá bem... Encaminhado, tá encaminhado. Bem encaminhado. Vamos pra esse aqui. Eu sou muito atolado pra ter sexo, Apil. Tu tá com dificuldade, eu tô sentindo. É melhor a gente botar cada um na tua boca porque tu tá com dificuldade. Tá difícil de aceitar a minha vida. Nossa, isso é gostoso, hein? Você não achou gostoso? Isso é barato. Mas tu tem problema com coisa barata? Não, eu acho tudo uma delícia. Eu queria me lambuzar inteira nesses todos. Eu comeria tudo. Aliás, estamos devorando, né? Não. Eu botaria assim, ó. No seu corpinho, o lamberinho inteiro. Do coelhinho? É. Bora. Pô, eu falaria, vem cá, meu coelhinho. Deixa eu provar teu ovo. Aí botaria assim, bota. Entendeu? Pra cá ou pra cá? Pra cá. Tu acha que estamos bem aqui, assim, na ordem? Deixa eu provar isso aqui, meu coelhinho. Deixa eu provar é uma ótima desculpa, né? Tá amando comer, tá amando comer. Então vamos pro último ali. Eu faria até assim, ó. Não? Não? Me terias, me terias, me terias. Queres ou não queres? Quero. Talvez esse fique aqui. Vamos ver como é que é. Tirei um pouco. Isso é caro. Isso é caríssimo. Isso aqui é caríssimo. Isso tem gosto de sonho. Isso aqui tem gosto de sonho erótico. Sonho erótico, é. Isso aqui tem gosto, né? É, que sonho erótico. Pode botar aí, pode cravar. Pode cravar aqui. Não, não vou deixar isso sobrar. Isso aqui tem gosto de sonho erótico. Cara, acho que a gente cravou, tá? Cara, eu acho que a gente gabaritou legal, sabe? Cravamos. Entendo de chocolate. Isso aqui eu não quero acordar nunca mais de sonho. Eu quero dormir pra sempre. Nossa. Imagina a gente fazendo um Dami o Vagabundo com esse chocolate aqui, ó. Com barato, cara. É. Não dá, cara. Não dá, entendeu? É revoltante. Porra, papai. Respeita. É, cara. Vamos ao resultado? Vamos. É o que resta pra nós. Vamos. Como é padrão nesse programa... Nossa, começou assim, papi. Nós temos aqui o resultado em nossas mãos. E, surpreendentemente, vocês foram muito bem. Foram bem até ficar caro. Como vocês não conhecem, como não tem isso em casa... A gente só conhece. Vocês normalmente confundem. A gente só conhece o que é barato, cara. É foda. Ainda assim, vocês foram melhor do que da última vez. Vocês acertaram três. Para, 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 para. A gente pode fazer isso aqui, ó? Não. Pode? Para de jogar com regulamento embaixo do braço. Papito, tu não deixa a gente nem dar beijinho na boca, pô. A gente não pode dar uma roubadinha no jogo. Volta esse B pra onde eu é. Acho que era isso, moleque. Acho que foi isso aqui que a gente... De fato, foi isso que pegou vocês hoje. Foi exatamente isso? É o chocolate que vocês não estão acostumados. O que custa, de fato, muito mais caro. É porque, cara, é porque é isso, entendeu? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente é uma delicinha, nós dois. Mas a gente é barato. A gente é barato. A gente é vigarista, entendeu? Pô, a marquinha é aquela que vai no bolso. Derrete no bolso. É, ó. A gente está podendo com a gente, entendeu? Mas vale a gente dizer uma coisa que é muito importante, que é o chocolate é muito bom, né? Todos. Todos são muito bons. Então, se você está tendo aquela pasta com chocolate, que é um pouco mais barato, se delicie, porque é delicioso. Até o de um real a gente devorou. Todos são muito gostosinhos. Mas acho que quando a gente tiver patrocínio, a gente vai saber acertar a parte de cá. Eu acho. Um patrocínio? Um patrocínio, cara. Duvido, ele gesta. Patrocina a gente, galera. Chega aí. É. Chega aí. Então é isso. Então é isso. Acabou. Essas é as cursinas. A bola rola. Copa do Bundo. É isso. Páscoa. Mas, cara, acho que a gente foi bem 7 a 1, hein? Tu acha que hoje foi 7 a 1? Ah, eu achei 7 a 1. Você não achou, não? Não. Tu achou que a gente tomou de lavada? Não. Como é que tu acha que foi o placar desse jogo? Era apenas um menino. Era apenas um menino. Eu acho que hoje vencemos. Foi, 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 foi ele. Vencemos. Crack. Vencemos. Unidos venceremos? Unidos venceremos. Sempre. Voltar pra lá. Papitô, papitô. Faz o seguinte. Sobe aí os créditos, que eu vou só pegar esse restinho aqui, ó. Vou dar aqui na boquinha do meu coelhinho, sabe? O que é coelhinho? Vem coelhinho. Ai, que delícia. Olha que delícia, gente. Você vai ficar aí se deliciando. Aqui, ó. Mais um restinho aqui, coelhinho, ó. Hum. Enganei, enganei. Caralho, moleque. Não sobrou nada, né? Eu falei pra você não usar droga? Caralho, tu demorou. Larica. Tá de Larica? Tô com Larica. Tá com Larica brava. Tô com Larica for.